E as primeiras 2 mil bolsas de estudos para graduação no exterior do programa Ciências Sem Fronteiras foram liberadas hoje. O valor das bolsas é de 870 dólares para universidades nos Estados Unidos e de 870 euros para as instituições na Europa. Bruno Xavier tem 25 anos. Ele é aluno de engenharia elétrica. Na faculdade, ele e um grupo de amigos criaram um site, o Wikiteca, para incentivar o estudo de ciências exatas entre estudantes do ensino médio. Estudante do sexto semestre, ele conta que gostaria de terminar a graduação na Alemanha, através de um programa de bolsa de estudos. Vários professores, vários profissionais da minha área, principalmente de engenharia elétrica, estão migrando para esse país, para a Alemanha, e trazendo esse conhecimento para cá. Então, eu acho que é importante para a gente, para os alunos do Brasil, estarem estudando no exterior para buscarmos realmente esse conhecimento para o nosso país. O governo federal quer apoiar estudantes como o Bruno. Por isso, foi criado o programa Ciências Sem Fronteiras. Em cerimônia nesta terça-feira, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, foram liberadas as primeiras 2 mil bolsas de estudo para graduação no exterior, na modalidade sanduíche. A ideia é que o estudante faça parte do curso no Brasil e outra parte no exterior. A escolha dos beneficiados será feita pelas instituições de ensino participantes do programa. Nesta primeira etapa, vão ser selecionados apenas estudantes que já participam do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC, e de Programas Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIT. O CNPq vai financiar as passagens. O valor das bolsas é de 870 dólares para universidades nos Estados Unidos e 870 euros para instituições na Europa, além de benefícios como seguro-saúde e auxílio-alimentação. O nosso investimento vai ser de 3 bilhões e 200 milhões de reais nos três anos. É um investimento muito grande para um país que já é a sétima economia do mundo e que precisa avançar cada vez mais na inovação, na ciência e na tecnologia, porque isso é que vai impulsionar a nova economia brasileira, a economia do futuro. No total, o Programa Ciências Sem Fronteiras vai entregar até 2014 35 mil bolsas pelo CNPq e 40 mil pela Capes. Outras 25 mil bolsas devem ser financiadas por empresas privadas. Vão ser oferecidas bolsas de graduação e pós-graduação. Mais informações sobre a primeira etapa do programa no site do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ou por e-mail. Então, vamos lá.